Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, reino biguente falando hoje, trazendo pra vocês, capitão de subasa, modo herói galera, sim, continuando a nossa série aqui no canal, vocês gostaram, ainda bem, e o próximo oponente aqui é o Otomo galera, e como a gente fez a última partida, vamos distribuir os pontos aqui nas estatísticas do nosso jogador, pra ele ficar mais forte, então eu vou distribuir, eu posso distribuir ataque, vitalidade, vou aumentar um pouquinho a vitalidade, eu tenho bastante ponto ali, deixa eu aumentar só mais uma, É ataque, obviamente vou aumentar, que a gente é atacante, defesa não, técnica também é bom aumentar, vitalidade é o que faz a estamina ser boa né, ok, então vou aplicar esses pontos no meu jogador, ele evoluiu ok, é, próxima partida Otomo galera, vamos lá, não esquece de deixar o like aí galera, se inscrever, ativar o sininho, vídeo todo dia, vamos lá, contempo Ryuga, você é o Nita né, Você não é o excelente que eu conheci em Shiozoka, excelente, podia ser menos direto do que isso, bem, você acabou vencendo o top nacional, então acho que não posso te mandar calar a boca, até você ser o número 1, mas se derrotarmos vocês agora, seu campeão, sua glória, sobra mais glória pra nós, ora seu, ó, Eita Cash, não te vejo desde que acabei com você, quando era criança, ainda te deu por aqui lá, acho que hoje, eles iam acertar as contas, mando, eu darei um revanche com você, olha, olhou pra gente, Urabi, ó, a gente sabe como você é bom em passar por defesa, então nosso time trabalhou muito pra conseguir acabar com você, hoje eu digo que você vai conhecer seu adversário contra o quarteto de Otomo, não vamos pegar level, viram? Então, vambora galera, essa partida aqui promete, nossa, será que eu vou provocar tão divertido, esses caras são atagarelas, muito bem, e vamos lá, mano, eu quero fazer gol, bem convencido pra um time com um cara do primeiro ano como titular, mas não fica achando que eu vou pegar level com você só porque você é uma criança, com certeza, vamos escudar quando tiver com a bola, 4 de vocês parece divertido, eu dou, vamos lá, 4 de vocês parece divertido, ó, vamos lá então galera, vamos lá, mano, esse jogo é maravilhoso, e galera, eu tive que desinstalar o jogo porque eu não tava carregando as partidas, então eu tive que reinstalar, fazer tudo de novo, eu acabei aprimorando meu personagem ainda mais, né, enfim, vambora, esse aqui é o vínculo, o primeiro vínculo que eu selecionei, tava o Tsubasa, o Kogiri, e num vínculo que depois que eu instalei não tinha mais, então, ó, selecionar o grupo, esse aqui já é outro grupo de vínculo, ó, já tem um Tsubasa aqui, ó, e eu pego mais, quem tiver com mais combo, né, exemplo, aqui são 4, ó, tem 4 ali pra combo, eu não sei se isso influencia em alguma coisa, mas eu vou pegar o que tem 4 combo, primeiro aqui, grupo de vínculo, ok, terminar a seleção, sim, vambora, academia torro, pá, e galera, tem os brindes que eu zerei quando acabei a história, né, que é isso aqui, né, ó, essa aqui facilita um pouco o ganho de ponto da amizade, essa aqui aumenta no ataque de um jogador personalizado, essa aqui aumenta o jogador, e essa aqui reduz os pontos de habilidade ganho para rank DA, aumento de S pra cima, vou fazer essa aqui, vai, ok, iniciar a partida, são itens que eu consegui zerando, é, a história que eu fiz com vocês na live, né, e esse aqui vai ser em vídeo, vamos lá, e agora olha a batalha, não importa quem vença, uma coisa certa será uma partida inesquecível, rola a bola, vambora, Ruega, vamos driblar, vamos driblar o outro aqui, chute, tigre com potência máxima, pum, ah, sério, mano, ainda foi pro gol, mano, chute, do Ruega, poderoso, hein, carai, ah, não acredito que eu deixei ele passar, eita, e middle glow, sai fora, mano, é que esse uniforme tá confundindo um pouquinho, né, isso aí, pegamos ele no chute, vamos lá, ah, eu tô confundindo os botões aqui, vambora, esquece de deixar o like aí, galera, se inscrever, ativar o sininho de vídeo todo dia, ah, mano, quase, vamos lá, 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 vamos lá Isso já tá mais difícil, hein? Vambora. Opa, driblei. Chuta, 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 chuta. Boa. Chute veloz. Pum. Foi direto pro gol, hein? O goleiro pegou. Errou com um pouquinho de estamina dele, mas ok. Uau, tem que driblar pra eu poder fazer as paradas. Os caras tão buscando o Nito de qualquer jeito, mano. Driblei um. Ah, não consegui driblar o outro. Vambora. Essa partida aqui já tá mais difícil que a anterior, hein? Eita, nós. Eu tô querendo buscar o Nito de qualquer jeito. Ah, eu dei o passe errado. Ah, mano, ia driblar, cara. Essa partida aqui tá complicada. Ah, os caras tão buscando o Nito direto, mano. Vamo lá. Vamo, Ruega. Vai, agora vai. Quase. Ruega. Ah, mano. Eu podia ter ativado a zona e ter feito o gol, né? Ok. Odei. Driblou um. Driblei o outro. Driblei esse também. Driblei o time todo. Puf. Vambora. Esse é gol? Uh, mais um. Mais um chute meu. Quero fazer o gol comigo. É gol. Gol. E eu tinha dribado o goleiro, né? Ok. Fizemos o gol comigo. Maravilha. Porque o meu boneco fazendo o gol, ele ganha mais pontos. E isso torna a partida mais fácil, né? Ok. Vambora. Mas eu tenho que fazer o gol com os outros também, mano. Posso fazer só gol comigo, não. Ah. A estamina acabou. Por isso que tem que farmar a... Farmar, não. Tem que upar a agilidade... A vitalidade. Ok. Driblei um. Ah, isso não deu pra driblar. Zona V deles, hein? Eu só tive a zona V pra fazer o gol comigo, mano. Eita, me driblou, mané. Foi fora. Vamos, Roega. Estamina tá escassa, mano. Vambora. Opa. Opa. Vambora, galera. Ah, mano. Pegou nele, cara. Ali ele tá com a zona V ainda. Ah, quase. Vamos, Roega. Fazer gol com o Roega também, mano. Minha nota já aumentou ali. Boa. 1x0. O primeiro tempo acabou muito rápido, mano. É impressão minha ou não tá acabando mais rápido o tempo do jogo? É, eu acho que tá acabando mais rápido, rapaziada. Hum, driblou. Não, não faz isso, não. Boa, Roega. Driblei bonito. De tigre no máximo. Pumba. É gol. Dei com a potência máxima, mano. Vambora. Que bolão. Ah, quase, mano. É nossa, é nossa. Saiu, é nossa. Vamos lá. Ah, mano, tá de sacanagem. Cara, a troca de personagem nesse jogo aqui é horrorosa, mano. Não, ele vai chutar. Pega o Akashimazu, sou mais você. É, a gente tem goleiro, né, mano. Não é mais o Morisaki frangueiro, não. Cara, esse time tá confundindo legal, mano. Calma. Cara, esse time tá... Pega. Não de... Coisa aí, estamina é dele. Diminuir. Bora, vamos. O Ega. Vambora, vambora, vambora. Quero com a potência máxima, mano. Pumba. Gol. 2x0, rapaziada. Maravilha. Vambora, vambora. 2x0, tranquilidade. Subiu o nível ali. Ok. Tô nível B ainda, eu quero nível S. Ó, a gente fez um navio pra fazer gol comigo, hein. Aff. Não, 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 não. Boa. Vambora. Boa. Potência máxima. Puff. Gol, 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 gol. Isso é difícil fazer gol, hein. Não era pra ter usado ainda, não. Cara, como tá confundindo esse uniforme, cara. Não tá confundindo, rapaziada. Isso é louco, mano. Vambora, driblando todo mundo. Pô, esculê, tá pegando tudo, mano. Olha lá, olha lá. Não vai pro meu zagueiro, mano. Olha lá. Brincadeira, cara. Vambora. Acabou minha zona... Zona V. Zona V. Bolão. Boa. Porra, na hora que ia chutar, cara. Vambora. Me driblou. Já tô com a nota A, hein. Merda, 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 merda. Isso. Vambora. Vamos, Ruega. Boa, Ruega. O drible do Ruega é diferente, né. Ele vai com a força bruta. É gol? Gol. Ah lá, com o Ruega é gol direto, mano. O Ruega é muito forte. Vambora. Gol marcado. Tem que fazer mais um comigo, mano. Hum, driblou. Boa. Ok. Ok. A gente enche mais a barrinha. Isso. Puf. Não vai. Eu já não faço gol direto. Até nem como. Pant kick. Vamos lá. Boa. Ele até driblou aquele ali, né. Ah, acabou o segundo tempo. Show de bola. Tiramos a nota A. Tá bom. Vambora. Mano, esse jogo é muito bom. Esse modo história, eu tô gostando. Esse modo herói. Subiu um monte de coisa ali, ó. Bônus de primeira tentativa. Mais 50 pontos. Ó, o Ruega. Vamos ver quanto o Ruega evoluiu. Estatística do time C, mano. Orgulho. Ok. Aí aumenta, ó. Recebeu o chute potente. Isso aí é recompensa, tá? Movimento. A habilidade recebeu ataque e orgulho. Habilidade azarão. Ok, vambora. Então essa academia tour. Nossa, agora você começou o número 1. Minha dívida foi paga, Anitta. Vídeo na etapa nacional ano que vem. Consegue passar das regionais em estoque sem um jogador de terceiro ano? Ó. Foi mal ficando um pouco irritada. Hyuga aprendeu muito com seu estilo de jogo, como aproveitar ao máximo um super jogador assim. Eu vou me satisfar com o Nika e o Tichu se lembra bem no ano que vem. Mas vem a mesma coisa em todo lugar. Ok, vambora. Estamos invictos. Vamos ver o que vai rolar. Aí, de novo. O Tibasura depois de cojira o Ruega. Por que os meus gols têm que ser tão difíceis? Ok. Ok, vamos ver o que vai rolar. Não, de novo. No ano que vem, Renubi, nem pense em desistir até lá. Ponto de amizade, ó. Viu? Amizade com o Nita. Beleza, vamos fazer uma partida de treino. O capitão ainda não tá aqui. Então vamos começar sem ele por enquanto. Ok, começar sem o Kogiro. Tá contigo, Renubi. Passa pro cara que tá indo pela lateral. Passa pro cara que tá na lateral. Isso aí, maravilha. Ótimo trabalho, Renubi. O que que o KSing faz? Ele já começou a aplicar conselho que eu dei. O capitão tem um olho bom. Ó. O Akashimazu elogiando. Ó, o Takeshi aí, ó. Ele tava certo, senão vamos formar em breve. Takeshi, vamos lá. Ok. Cuidado, Takeshi. Você tá se distraindo, ó. Não, Takeshi. Não, não tem nada que me desculpe. Ó, quando eu desculpe, eu vou pegar o KSing primeiro socorro e tal. Parece que a desinfetante acabou. Renubi, você pode buscar um antibiótico pra nós? A gente foi lá buscar, mano. Você é novato. Vambora. Dividida. Eu não sei que dividida foi essa, não. Ó, chegamos. Ó. Empresonado. Acabou o desinfetante. Falou o Takeshi, vai. Ok. Então... Oi, você. Ok. Ok. Tá falando pra ninguém ver. É que a gente viu ele. Vamos falar que a gente viu ele. Maravilha. Vambora. O que que foi, Renubi? Na verdade, viu o Ega? Não é nada. Não é nada, né, mano? Falar que viu o Ega nada, pô? O Ega pediu, falou pra não falar, ó. É bom você não contar a ninguém, ó. Viu, ó? Tá maluco? O capitão do time? Desobedeceu o Kojiro ou nada? Akashimazu. Não pegou. Mas pelo menos agora ele conseguiu tocar na bola. Parece que as suas resultados estão ficando mais rápidas, exatamente. Não. Eu não tô me lembrando de você que não tá jogando bem, capitão. Tá, mais uma vez. Puf. Ele tá machucado, hein? Agora ele pegou. Conseguiu, eu consegui defender o meu Chutig. Nada passa por você. Se consegue, a sensação é que nós vamos conseguir de novo. Então, meu ombro esquerdo tá meio estranho, ó. Sompo tá falando, aquela lesão antiga. Pode ter sido só o trem, mas já defendi muito Chutig, então dá pra perceber. Não tinha nada de errado nessa condição dele, mas não tinha força de sempre. Não tinha nada de errado. É, mas ele tá desconfiado. Ó, viu? Ele tá desconfiado. Ok. Não tem problema da agenda. Vamos ter que dividir o campo com a Nankatsu. Olha só. Vamos dividir o campo com a Nankatsu. Será que vai jogar contra eles, mano? Nossa, é raro errar gol tanto assim, hein, noob? E os cara tão falando que tão errando gol, mano Como é que pode? Evento de subida de rank, ó Ah, cuidado, isso aqui é evento de... Ó, arrancado isso aí, ó Pode ser um trem, mas não é desculpa se tá tão mal assim Primeiro é perigoso, vou te dar sorte que aprendi Tava testando você, foi mal, erro meu Ok Prazer em conhecer Ok, Erukisugi, ele contra-ataque nato Investida de ombro em alto véu? Próxima partida, Azuma Soccer Galera, o último vídeo ficou longo, né? Deixa eu ver quanto tempo de vídeo já tem aqui, ó Não mais uma, vai, vamos mais uma Porque o jogo tá maravilhoso, vambora Então sou Ryuga Tirar suas garras, ó Ok Ele tá lesionado, hein Ó, vai falar com nós, ó Você pode ter aparecido primeiro, mas não me engana Pode que me veja que trouxeram Se eu confalar o paraguaio Quebrar cá que é preciso, não Só fazer um bom jogo Beleza, então Vamos ver, irmão, vamos ver Dividir em grupo Isso aqui é um negócio de vínculo Ok Deixa eu ver qual vínculo eu posso pegar Hum O segundo vínculo tá bom, hein Eu vou pegar o primeiro vínculo O segundo aqui Porque tem mais gente com combo Eu não sei Eu não sei se é esse raciocínio que eu tenho que ter Mas ok, vambora Ih, esqueci de dar upgrade, mano Isso aqui é o quê? Passando um pouco de ganho de habilidade Não Deixa eu ser um pouco de ganho de amizade Aumento o ataque Isso aqui Eleve todas as cartas de jogadores ao máximo Interessante Iniciar a partida Ok, vamos iniciar Takeshi Kishida Esse aí já é outro Takeshi, né Meu campista do Tomo Vamos lá Rola a bola Ruega Já passou por um Ruega Já passou o segundo Ruega Vai passar pelo terceiro Ruega Ah, mano Nossa, a partida aqui já não tá confundindo os uniformes, né Aí fica mais fácil Vambora Vamos Ruega Vamos Ruega Ok Gol, 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 gol Moja Gostei, hein Ruega tá brabo O Ruega tá brabo Também temos um gol já, ó Olha como é que já tá a nossa zona V Vamos, vamos Opa Driblei um Ah, não foi Ah, é, eu tinha que driblar Era pra ter driblado Porque driblando dá pra mandar especial Ah, mano Ah, eu chutei sem querer, mano Não tem como cancelar o chute Vambora Cara, esse jogo tá muito bom, galera É o jogo que eu tô mais me divertindo no momento Opa, driblei um Driblei outro Puf Vamos ver se meu gol vai direto Não, defendeu Tirei uma boa estamina dele Tirei uma boa estamina Vambora Ah, perdi Vai, vai, enche estamina Enche Estamina não encheu Minha letra, minha letra, tá C, mano Vambora Tu tá rápido Não dá pra driblar o goleiro, mano Eu tava muito perto da área Pra mim a minha zona V já tá aumentando, né Vambora Pô, eu ia driblar ele, cara O Soda é o melhor do time Hum, driblar eu não acredito Vambora Vambora Ruega Vambora Ruega Puf Vamos ver se é gol Nossa, foi um foguete, hein Hum, defendeu Vou fazer o gol comigo e depois vou ativar a zona Ó Gol Puf É gol, é gol Gol Aí quando o goleiro estiver fraco, ativa a zona Pra ser mais gol, que é garantido Vambora B, gol marcado, minha nota subiu Deixa eu dar um aqui pro Kogiro Mais um drible Espero que não seja gol Hum, foi gol O Kogiro é gol direto O Kogiro é gol direto Ok, então Ficou marcado Vou fazer É porque eu tenho que diminuir a estamina do meu goleiro Pra eu fazer gol, né, mano O Ruega não Ó Vou ativar, hein Vambora Merda Já perdi um tempo ali, ó Porra, fodeu Porra, fodeu Ah, não me mandei o especial Pensei que tinha o especial Pega Agora vai Puf Ah lá, não vai Tamo com zona V aí E não tirou quase nada de estamina Opa Opa Ah, não foi, mano Puf Vai gol, mano É possível, cara Agora o Kogiro, ó Eita, caralho Isso aí foi forte, hein Ok Ah, acabou o tempo Na hora que eu chutar, galera Vamos pro Ele tá passando muito rápido, mano Eu tô achando que o tempo Nesse modo aqui Passa mais rápido A partida acaba muito rápida Não é 45 minutos, né É 30 Eu driblei um Eita Ah, é o Soda O Soda tem a defesa A defesa perfeita Ó, tira a bola dele Ih, não Fudeu Shumazu, né, filhão Por isso que eu peguei O Toro Não só por causa do Ruega Mas por causa do Akashimazu Vambora Aí tu não colabora Vamos Ruega Vamos dar uma assistência Puf Potência máxima Gol E ele pegou E ele pegou Tá vendo Nem tendo o conceito Do gol direto Aqui Puf Agora o meu gol Não vai Tá vendo Eu nem tendo o conceito Do gol direto Nesse jogo A gente tá com o A Eu quero o S Me driblou Volta a cash No caso, né Ah Estão com a zona V, mano Só tá 3x0 Bola é nossa Cara, galera Esquece de comentar O que vocês estão achando Deixar o like E comentar Se vocês querem mais vídeo Desse jogo aqui Porque esse jogo aqui Tá sendo maravilhoso, mano E o bom que a gente Interage com os personagens Da história Bora, Ruega Puf Gol Gol, 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 gol Maravilha 4x0 É só goleada Nesse modo aqui É só goleada Gol marcado Quase eu viro Mais um gol Eu acho que eu faço SS Hum, gosta Ruega Não, Ruega Aí é foda Driblou Cara, ele driblou Todo mundo, mano Marca o cara Não deixa o solda chutar Isso Isso Ué, garota Ainda vou ativar a zona Pra finalizar, ó Puf Caralho, isso foi forte, hein Cê é louco Gol Direto Potência massa Com a zona V cheia E a nossa zona V acabou, ó Pô, ainda tô com um A Pensei que ia tirar um S Vamos lá Bulei um Ah, não deu pra driblar o outro Eu quero fazer mais um gol comigo Vambora Pegou, cara Minha estamina tá baixa ainda Vambora A estamina tá muito baixa É, agora nosso time cansou, né Driblou Driblou de novo Carrinha é a pior coisa pra fazer nesse jogo aqui, cara O carrinho só serve pra bloquear Na hora de chutar Ah, mano Boa Vamos, Ruega Deixa eu driblar Ah, eu voltei pra driblar ele Pra poder encher o especial Ah, não deu pra driblar ele também Isso, driblar ele Puf Excelente Mais um gol Vamos embora Cara, é uma pena, cara O jogo não ter a A saga do Tsubasa no São Paulo E no Barcelona E não ter o Rivaú, né É aquilo, cara Eles podem fazer isso numa DLC Só que eu acho esse bagulho mó errado, mano Esse negócio de DLC Que você tira o conteúdo do jogo Pra vender separado e bobo compra, mano É foda Isso é um abuso com fã, mano Isso é um abuso Vambora Mais 50 pontos Ó Pontuação do time SSSS Respeita Essa aqui a gente deitou e rolou Mais 100 pontos Determinação única Conquist pontos sem tentar de novo É... Rank blocado, dividido, roubado de bola Rank de drible Isso aqui Atacante colaborativo Maravilha Subimos Subimos, ó O Rank Muralha intocável Defesa orgulhosa Espiritualizar Ligue do Sawaki Ok Cada... Ó Calper de torre é incrível Ok Show de bola Ó, eu acho que eles vão falar com a gente, ó Tá, foi o torre, ok Show de bola Show de bola Vamos ver o que vai rolar Ok Ok Vambora Vambora Bora praticar alguns chutes Vixe Vira pra direita Aqui a gente finge um chute e passa pra mim Ok Ah não, por aqui A barreira caiu agora Ó Ó Ó O pé Ele tá lesionado É, o pé tá pior do que eu imaginei Eu sabia muito se eu tava pior desde aquela disputa com o Soda Viu, ó Tá lesionado E a gente jogou lesionado contra o Soda, né Vambora Acho que o rei quer treinar hoje Quer treinar, vamos treinar Ei, Renubi O Akashimu vai pro médico ver aquela Desenombrou Janote, você treina comigo Me encontra o campo depois do jantar, entendeu? Cê é louco Vamos treinar com o Kojiro, ó Mana, mano Cê é louco, mano Caralho Manda ver, Renu Tenta pegar de volta Tô indo pra cima Vambora Driblamos ele Driblamos o Ryuga, rapaz Vambora Assim que se fala Só vontade de vencer e dominar a bola Essa é a sua vantagem Com isso no campo Isso colocando o time principal, entendeu? Aprenda todas as taxas Mas não esqueça de levar esse fogo Maravilha Driblamos o Kojiro, hein Preciso falar pro Capitão O que a Médico disse Tem algum vestiário, ó Olha, eu acho que ele vai ver o Ryuga no vestiário Machucado, ó Isotônico, ó Foi pegar o isotônico Fiz gerante ótimo no calor Mas depois treinado Espera o isotônico Renu, obrigado por não contar pra ninguém Sobre a minha perna Eu não queria que ninguém soubesse Mas estou confiando em você, beleza? Consegue fazer isso sozinho? Foi desde criança Meu objetivo foi vencer o Tsubasa Ok Falando da da rixa dele com Tsubasa, né? Ok Ó Deve ser o Akashimazu É, exatamente Acabei de voltar, ó Vamos dar seu ombro Sim, sem problema nenhum Isso é bom Vambora, então Lembrando que as escolhas aqui Tem destinos diferentes Eu não sei se Eu não sei o que aconteceria Se eu falasse pra galera Que o Ryuga estava lesionado Eu não sei o que ia acontecer Isso poderia mudar o trajeto O que foi? Vou treinar um chute comigo De jogar contra você Treinar um chute comigo, ó Ó Você tem garra, garoto Não tem medo de um aluno mais velho Eu respeito essa sua coragem Bora pro campo Vambora Evento De subida de rank Isso aqui é um evento extra Vamos lá Só chutar Uff Será que foi gol? Ele pegou, mano Você chutou muito bem Para o aluno do primeiro ano Mas ainda tem um longo caminho Até conseguir fazer gols em mim Vai me chamar Para tirar seu chute Desse jeito Tira o chapéu Para você, garoto A academia turma Vai depender de você E do Itakete Quando formos embora O ano que vem, ó Se quiser melhorar Eu só falo Eu ajudo com você É todo prazer Maravilha E, ó Ó o Murisaki Esse é o aluno do primeiro ano Todo mundo falando Seu nome É o goleiro Ó Esse é o evento de rank, né E o vídeo vai ficar longo novamente, galera Ok Como a gente pegou o combo Daquele negócio É isso aí O combo é isso aí Evento de subida de rank Tava dando uma corrida Ok Vambora Ok A gente ganha ponto Para a gente ficar mais forte, ó Subendo um monte de coisa Pô, ponto pra cacete Nossa, a gente vai jogar contra o Musashi Contra o John Mitsugi Então, galera Espero que vocês tenham gostado Deixe super like aí Comenta o que acharam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu